E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Dragon Boom, que é um joguinho que o Lord of Dragons tem que trazer, né? Onde basicamente, quando a gente clica do lado esquerdo, ó, a gente pode escolher a direção que o Dragon vai e a gente pode ficar jogando ele infinitamente, ó, um lado com... Opa, já dei spoiler. A gente tem que ir pegando as moedas, ó, conforme a gente joga ele. E quando eu clico no lado direito aqui, ó, eu posso jogar as bolinhas de fogo, né? Esquerdo eu vou, esquerdo, esquerdo eu vou, pulando, né? Pulando e voando. E direito eu jogo bolas de fogo. Se eu não me engano, se eu encostar nos inimigos, eles também morrem, vamos ver. É, eu dou uma rabada neles. Tá nesses daqui, na verdade. Dá pra ir fazendo combo. Deixa eu botar uma bolinha de fogo nesse, ó. Vamos queimar de novo. Agora eu vou pegar um boost aqui e completar a fase, né? E ganhar várias moedinhas. O jogo é bem simples, galera. Vou até mostrar a área de tutorial dele aqui pra vocês. Ah, consegui sim todas as estrelinhas dessa vez. Dá um play aqui pra continuar. Não, não era pra ir pra próxima. Ah, tá o nosso. Opa. Ah, tá conseguindo subir. Reto aqui. Isso. Volta. Volta. Eu falei volta. Deixa a moeda pra trás, filho. Agora você pode ir. Vai deslizando aí. Queima um piotinhozinho aqui. Dá esses carinhas aqui. Pular já pro outro lado. A joguinha é bem da hora, galera. No celular deve ser melhor pra jogar do que no computador, né? Que eu tô tendo que usar o mouse. Então não dá pra mim comandar os dois lados ao mesmo tempo. 300 maidinhas. Aí vai cair. Aí eu já vou clicar aqui pra... Eu acho que eu não vou fazer 100. É, 100% de novo. Pra voltar aqui pra área de seleção, né? Que é o tutorial mostrar pra vocês como é que é o game. Olha lá. O celular é dividido em dois lados. Um a gente dispara. Olha lá. Bem simples. E no outro a gente solta o foguinho, né? Que é deixa eu ir mostrando aqui pra vocês, ó. Lá daqui é o uso popular. Dá até uma câmera lenta, ó. Posso escolher a força. E desse lado é pra soltar foguinho. Com a direita. Esquerda pula. Direito bola de fogo. A gente pode fazer num pontozinho. Se a gente tiver uma mira boa. Olha lá. Queimeu o cara não é. Simples assim, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado do game, né, galera? Vou estar deixando o link aí na descrição pra quem quiser baixar e conferir. E, galera, eu vou ir pedindo pra vocês se inscreverem no canal. Deixar seu curtir, seu gostei. E seguir nas redes sociais, né? Lá no Facebook. Onde eu divulgo quando tá tendo live. E isso mesmo, galera. Eu faço live. Tô fazendo mais live na Twitch do que no YouTube. Porque no YouTube, as duas últimas lives que eu fiz, ele me trollou. Eu setei pra ele mostrar e ele não me mostrou. Tipo, não fica gravado no canal, né? E isso, pra mim, é horrível. Bom, galera. Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí